O que é isso, Marlene? O que é isso que une a esse? Mãe, como você vai segurar as coisas? Marlene, olha lá da firquipe, tem que ler cheia, mamãe. Lê que eu chupo, tá mal aí, Marlene. Esse é minha filha, Marlene. Que tá olhando também. Olha ali, eu coloquei. Olha ali, eu estou fazendo o comporador. Ele não encontrava a armadura, onde está ele se assustou. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Como você me pegou agora? A ver que não vai ficar com muita coisa. É muito forte. Eu falo que é isso como a doceira. É de jazzy, amém. É de jazzy. 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 Você vai colocar um pouco mais Como você vai fazer isso? No colar Você vai fazer isso? Tudo bem Ficou 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 Marlene Como você vai achar? Você não vai achar o bairro? Não, eu não vou achar o biquíni Deixa eu ver Olha a minha parte de um Ficou 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 E tem 4 Ficou 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 Esse é o bairro Eu gosto Ficou 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 É Quem gosta da unha da Marlene Que ela coloca Marlene Marlene Feliz Natal Feliz Natal para todos Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Canso É Feliz Natal Ficou Ais